O que é música pra mim, né? Eu acho que nessa jornada que eu me impiei colocar na música desde os 14 anos de idade no começo eu acho que era meio hobby, né? Mas aí a poesia sempre esteve presente na minha vida desde os 18 anos de idade eu sempre escrevia tinha um caderninho assim e eu lembro de escrever, meus colegas pedirem pra mim Ah, Michel, escreve cartinhas pros meus colegas pra coleguinha que eu tô gostando escreve esse, escreve bem, eu escrevi mas aí eu acho que com o tempo esse contato com o instrumento, né? foi crescendo, crescendo eu acho que quando eu tinha 17 anos eu entrei na escola de artes foi meio que minha vida começou a mudar, assim e a música me salvou Olá, eu sou o Bloco de Min eu sou Michel eu tenho 27 anos sou músico aqui do interior de São Paulo e eu vou estar trazendo pra vocês aqui no palco aberto três canções de minha autoria a primeira canção é uma canção que é uma oração que me vem uma inspiração num momento difícil que é pra Exu que Exu é o guardião dos portais, né? que abre os caminhos e nas ações dele, ele exige muita disciplina de quem pede pra ele ajuda então, isso que eu tô tentando trazer pra minha vida agora e a segunda canção é uma... é um lamento pandêmico, né? uma crônica sobre a pandemia sobre o que a gente tem vivido nesses quase dois anos e a última música é sobre a chuva que eu acho que a água tem um poder transformador na nossa existência na nossa vida e eu acho que a gente tem que estar mais em contato com a natureza e deixar lavar a alma mesmo pra gente evoluir nessa existência mesmo ou na próxima quem sabe ano passado com esse projeto Bloco de Mim eu lancei uma música chamada Si vocês podem pesquisar no Spotify quem quiser me seguir no Instagram arroba bloco de mim eu tô postando várias novidades lá eu faço várias lives e convido vocês pra assistir agora a minha apresentação nessas três músicas nessa oportunidade que o Sesc Talbate abriu pros artistas aqui independentes da região então é isso aí espero que vocês curtam eu vou chamar eu vou chamar eu vou chamar meu santo eu vou chamar eu vou chamar eu vou chamar meu santo eu vou chamar eu vou chamar eu vou chamar meu santo Saravá Vem abençoar Eu vou chamar Eu vou chamar meu santo Eu vou chamar Eu vou chamar Eu vou chamar meu santo Saravá Vem abençoar Exu abre meu caminho Exu abre meu Exu abre meu caminho Exu abre meu Saravá Vem abençoar Meu canto é oração Meu canto é oração Que meus inimigos tenham mãos, mas não me toquem Que meus inimigos tenham pernas, mas não me alcancem Que meus inimigos tenham olhos, mas não me vejam Que tenham boca, mas não farem de mim Perdido na redoma escura De poucos tem sorte Muitos ficam sem lugar Paranoia Ameaça do invisível O divisível é visível ao olhar Os do topo ao meio Só pensam no dinheiro e a base a se virar Ensaiando despedidas canceladas A indiferença do psicopata joga tudo ao ar E a boiada vai aceitando tudo isso Não é culpa do omisso Que só faz gargalhar Ah, 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 ah Às vezes paro pra pensar No que a chuva traz O que é senão esquecimento Mas é preciso coragem pra se molhar Se esquecer do que foi Aceitar o que se é E sorrir E sorrir Pelo que ainda Pode ser Às vezes paro pra pensar No que a chuva traz O que é senão A vontade De se libertar Mas é preciso coragem Pra se jogar Se libertar Se libertar do que foi Celebrar O que se é É preciso E sentir E sentir A evolução Que se é Viver Água Fonte de purificação Da alma humana Quem nunca se banhou no mar Ou então na queda De uma cachoeira Infelizmente Não tem Ideia do que é redenção Quem ainda não se permitiu Dançar na chuva E sentir a alegria De viver Pois Por mais que seja Tão temida A tempestade No fim Sempre vem a calma Vai se joga Vamos dançar Mais uma chuva Que vem Vai se joga Vamos dançar Mais uma chuva Que vem Vai se joga Vamos dançar Mais uma chuva Que vem Vai se joga Vamos dançar Mais uma chuva Que vem Vamos celebrar Vai Vai Vamos dançar Vamos dançar